bom então vamos lá vou conforme a gente vai andando eu vou falando aqui o início do vídeo porque mano o Diego tá me levando a um lugar que é assim é um pouco cabuloso aqui eu não sei muito ao certo mas vou esperar aqui o Diego conta pra vocês caramba um pântano aí Diego eita o pântano e enfim como é que vocês estão mano tudo beleza com vocês mano vídeo de hoje a gente tá chegando aqui numa casa que assim pelo que eu tô vendo aqui é dois andar você já deve ter visto pela thumb também né e é um lugar que mano de verdade eu tô com um pouco de medo assim de que ele tá chegando aqui o Diego não tem um pântano aí não mano tem agora que nós vai ter que dar um pulinho tá parecendo que tem um lago aqui pô aí eu fui onde que nós eu posso morar dentro mano eu não posso morar dentro não eita vamos chegar na área da casa de e aí eu vou falar para o Diego contar um pouco sobre essa casa mas a gente tem que ficar meio ligeiro que pode encontrar alguém que eu não mas é perigoso mano o mato aqui é fofo parece que você afunda então aqui embaixo parece que tem água né cedo a casa no pântano bom cheguei está eu salve galera está o diego aqui eita diego peraí que deu um ruim na câmera aí mano eu vou abaixa um pouco sobre o meu negócio depois olhar pra lá deu boa voltou estranho que com medo agora meio assustado mas tá bom é isso bom digão fala pra gente um pouco sobre esse lugar aqui então galera aqui eu coloquei o nome do lugar de tipo casa da boneca os primeiros vídeos que eu vi daqui tinha muito brinquedo roupa principalmente boneca tinha muita boneca mesmo caraca aí agora ainda tem algumas aí mas tipo acho que estão as duas três mas quando eu vi o vídeo daqui era coisa de umas 20 credo mano nessa casa aqui mas boneca e tinha tudo roupa tem os restos roupa bolsa e ainda tinha água e aí agora tá assim ó ó as formigas já fez nem até na parede não então vamos lá vamos entrar aqui na casa aqui pra gente ver mas é aquela tem que ligeiro porque mano por pela localidade pode ser que encontre alguém aí talvez é o mato do mato tava sem trilha né tá igual mandar pra ver as coisas dentro da casa já olha tem um vaso outro vazinho tem roupa que caída tem uma piscina aqui na frente mas depois a gente sai lá vamos dar uma olhada dentro da casa aqui ó nossa mano caiu o telhado não ser grande vai lá pra baixo aí tipo teve um tempo que era só salão de festa de festa muito tempo salão de festa rolavam umas festinha aqui tipo e aí as últimas pessoas foi casa a casa mesmo que estranho né caramba olha tem entrada aqui né que é meio que se você entrar lá já da sala só que tem esse pedaço aqui que é estranho aí pra cá tem lá embaixo tem ali e tem pra cá também aqui na direitinha um banheirinho um quarto sei lá tipo um quartinho um quartinho um quartinho nossa que grande hein mano que doido e aqui ó é o telhado aqui caiu e lá dá pra ver até um segundo andar lá em cima lá e tem essa parte aqui ó dá pra ver que é bem grande né pô nossa olha aqui quanta coisa é então aí ó tá tudo aí ó credo mano é muito grande olha tem um sofá aqui também ó o que tá e olha pra você ver tanto de água que desceu nessa parede pra tá verde muito fofada aí você viu tem muita peça de roupa as peças de roupa já tipo apodrecendo apodrecendo os móveis ali ó tá vendo a madeira era madeira boa lá outro móvel lá olha tem uma mesa lá parece ó sombrinha tem até uma mesa lá parece é a parte de cima da mesa tem umas bonecas aqui boneca de pano até velho olha ali a bolsa bolsa olha o pilhãozão aqui ó parece que não tá nem tão velho não então mano é que tem muita coiseira aqui ó tipo jogada assim sabe tem chuveiro tem negócio aqui ó pra fazer gelo lá tipo ah pode crer é mesmo tem impressão pra mim Diego? parece que você é pequena pra mim? tô aí você fica grandona mano é que aí eu consegui chegar de perto ó tem uma raquete ali pô você viu? vi vi ó coisa de café ó vai rascar o solo aqui tem colher mano achei que abandonou então com tudo dentro então tipo só foi embora é a primeira pessoa que veio aqui e fez o vídeo tipo tava tudo funcionando tipo tinha coisa no coisa no na talher, na gaveta tudo tá vindo? o armário você abrisse lá em cima tá os armários ainda você abriu o armário tava as roupas bonitinhas caramba tava quase que intacta então olha os copinho ó copinho pra café parece? é mas é aqueles de soporzinho né sim ó queimaram alguma coisa aqui então teve um tempo aqui que os moradores de rua tava reinando aqui aqui cara ah mas dá pra imaginar mesmo casão desse pô e ali é dois banheiros dois banheiros só que você viu as roupas de escupinho ó escupinho fez o túnel caraca então aqui realmente foi o conselho pra ser coisa de festa é aqui ó tipo a primeira vez que eu vi tinha a portinha assim que susto velho aqui é a casa de uma armadeira mano não sei se elas moram ah não quero não mano não sei se elas moram no mesmo lugar mas no dia que eu vi a noite aí com o gordinho aí tava aqui no canto tem as coisas aqui pra limpar a banheira deixa eu ver pô é verdade hein lá aqui é o outro olha lá ó falecida mano com trocou de casca será? deve ser a casca dela é parece que é só a casca e parece ser a meme louco credo até ela tá aqui né mas você viu aqui mano que tem ali o cartão de crédito eu falei isso ó mexeram nele porque no dia que eu vim ele tava que estranho né o libela assustou mano nossa e olha e aqui tem as esp... ai ela ali pô quem? ai que susto mano caralho assustei com ela mano ela tá ali ó nossa verdade hein quem tem aracnofobia gente não assisto essa parte essa daqui não é a caranguejeira eu acho que é aquela louca ela tem um risco no meio mano que susto velho eu ia pisar naquela eu ia pisar ali agora pô que olho bom cara sei louco é que eu vi o olhinho dela brilhando olhinho dela brilhou ai aqui é da hora olha o sofazão aqui acho que eles fecharam a porta olha lá a janela aí é uma cozinha? é uma cozinha e olha como que é a porta oxi é grande velho saca? que da hora mano olha esse galinho aqui ó ah é mesmo ó tipo coisa de café e tal e olha ali pra cima ali ó teve um tempo que ela era tudo tudo monitorada com alarme e tudo sensor de presença olha essa cadeira antiga nossa essa cadeira é antiga olha aqui mano olha coisas de sal saleira cheia d'água olha lá os potes de coisa com suco parece ó coisa da gaveta de geladeira sim que legal isso aqui é acho que é pedra da geladeira é aqui ó as rodinhas barulho da larva o sensor então e aqui tá até o armário da cozinha de colocar as coisas então então era tipo como ser um um espaço de evento mas tipo uma chacra pra alugar essas coisas também fim de semana sim sim aí foi muito tempo assim saca? aham aí chegou um ponto que você ir lá comprar e pra morar e aí abandonaram e aí agora tá assim ó uau que estranho né estranho demais bom então a gente entrou daqui viu aqui e aqui atrás agora pra lá é agora aqui a parte é tensa hein pelo jeito pode ir né riu? é? por que? vai ter surpresa não né? Diego Diego a porra mano mano que gelo velho olha aquela boneca lá velho chega aí pô vê a nossa amiguinha mano que gelo não é que olha nos cantos primeiro velho bom aqui é o banheiro olha tem até ali ó borreirinha que negócio ah central do alarme tá engatinhando mano como é que tá engatinhando ainda velho ela engatinhava imagina você na sua casa de madrugada ela começa a engatinhar sozinha o cara ó cara e ela tava tudo jogada ali no lixo saca aham ela tava tudo jogada ali aí tipo eu tirei ela de lá coloquei a luz você que deixou a engatinhada aqui? Imagina você chega aqui onde ela não tá ali, ela tá em outro lugar? Nossa, na última vez ela pensou isso, mano. Ah, esse quarto daqui tá seco, mano. É, com forrinha de... Mas olha aqui, gente. Imagina se você tá na sua casa, quando vê de madrugada ela começa... Andando. Daqui a pouco não é dessa, mas andou. Tá arrepreendido? Cara, olha o colchão aqui, ó. Uma grade de cama. Aqui é o quintal dos fundos, né? A parte dos fundos. Olha quanta garrafa de cerveja. A tampa de caixa d'água. Caixa d'água, é mesmo. Olha que a gente passou aqui, ó, na área. Aqui tem morador e criança, obrigado. Aí. Não, já tá aparecendo. Ah, tá. Olha lá, tem uma arrecada. Quer SMA isso? Cadê? Ui, caramba. Não tô dando. Tá aí, ó, na sua frente. Cem real. Mano, se você chega ali, você ouve o centro e fala, putz, estourei. Armado. Então. Aqui é a pessoa que morava aqui, desenhava bem o mestre câmera. Do Dragon Ball, né? É. Deve ser esse KB aí, alguma coisa. Outra aqui a assinatura, ó. DKA. DKA. Mano, é desenho e pintada lápis, pô. Ó lápis. Então, ó a luz aqui, ó, essa aqui é até o inverso, ó, pum. Você acende ela aqui, ó. Existe a luz do meu dedo. É. Várias carinhas. Ó as roupas, véi. Roupa. Só pra colocar essa aí, é antiga, hein? É, ó, da Coke ainda. Fanta e agora na Antártica. Essa aqui é antiga. É, é até branca, né? Essas da Fanta. Essa é mais antiga, eu acho que dá. Fanta, é mesmo, olha o estilo da garrafa. Diferentaça, né? É. Só agora, né, que agora, né? Tem, né? E a Coca é Coca ainda. É. A Fanta mudou um pouquinho. É porque a Fanta, acho que nessa época, a Fanta não era da Coca, pô. É, verdade. A gente fez isso, cara, comprou, né? Ah, a Coca comprou tudo, a Fanta, a Bioleve, o que mais? A Cacias Luz. É, compraram tudo a Coca, velho. Bom, e agora aqui a gente sobe a escadinha, cai lá no segundo andar ali, né? Vamos deixar o Diego aí na frente. Salve. Porque o Diego não conhece. Dá licença aqui. Você já fala isso aí pra casa de a gente, né? É, calma, porque tem gente morando aqui. Ui, cara, vai cair. Bom, a gente subiu. Logo aqui no início, olha o que tem aqui. Vou sentar a Coca-Cola. Ah, é? Eu acho que é, né? Não sei, tinha que ter uma coisa escrita nele, né? Tipo no chapéu, sei lá. Tá de boa, né? Deixa ele aqui. Deixa ele aqui, ó. Deixa ele de boa. Aí aqui já dá de cara pro banheiro. Banheiro, tem um quarto aqui que tem um colchão, né? Olha, tem as pegadas aqui de hoje, ó. Tá molhado, ó. É porque é óleo. Ah, é óleo? É óleo. Aí quem pisou não enxurrou. Ah, pode crer, que susto, mano. E aqui? Não, o armário ali, o armário ali. E aí o saco? Ah, desmontaram ele. Desmontaram. E tem um negócio queimado. É. É um berço, pô. É verdade. É um berço de criança. Outro alarme. Alarme. Que louco. Aqui, ó. Sai a passacada, mas tá caindo ali, parece. É, tá rachado. Ah, dá pra abrir? Nossa, credo. Tá rachado aqui, ó. Descolou, tá em cima do telhado só. Mas nunca. E aqui, ó. No. Aqui tem o orador, não entra. Obrigado, tem crianças. Poxa, mas no lugar abandonado, assim. Expulsaram, eles estavam ficando aqui, saca. Com criança mesmo? Tudo, é. Que dó, mano. É mesmo, igualzinho, cara. Tem conta de banho. Tem macarrão aqui. Óleo. Ó lá, o mar de tomate e o macarrão. Olha. Olha o jeito, ficou uma coisa que brisa. Então, véi. Tchernobyl. De tudo, dá pra você ver, mano. Os caras gastam mó grana colocando alarme na casa. Tem alarme tudo quanto é canto, né? Olha. Nossa, que dó, né, véi. Aí tem o ranch e a piscina lá. Ó, o Val, não dá uma olhada. Eu fiquei com dó mais por conta da criança, pô. Já tinha criança aqui também, morando aqui. Sim, hum. Umas corpas agora eu pisei no ônibus. Tá ligeira, né? É, vai sugerir, né? Não bate a cabeça aí. Não, ela tem mais essa. Bate a cabeça aqui, ó. As corpas. Tchau, boneca. Se ela mexe, eu grito muito. Parece um choque, né? É, ou alguém pisando em algum, tipo, copinho. É, aí saímos aqui pro lado de fora. Olha aí, no chão aí, coitado. Alguém te vi? Tem um bem te vi aqui, galera. Já sem vida, Judiação. Nada tomeu ele, mano. Então, né? Foi a pós-docê até hoje, até. Não, já tá aberto. Já? Já. Ah. Olha a piscina. Piscina de fibra. Você tem que fazer até a piscina? Estufou. Estufou. Tem alguma coisa estrada, né? É. Estufou a piscina, velho. Ali é a casa de bomba da piscina? A bomba tá até lá, ó. Oxe, levaram pra lá? Uhum. Será que tem como chegar lá ou não tem? Ah, mas eu acho que é por lá, né? Morreu dentro da água lá. Cachorro, lugar, sei lá. Nossa, eu vou descer ali pra ver. Mano, tem... Credo. O que que é isso aqui? É uma pedra só? É uma pedra. Ah, pode crer. Mas olha aqui. Tem a ossada de um bicho aqui, ó. Ou é um gato ou um cachorro. Ah, tá aparecendo, né? Tipo, ó. Tudo os ossinhos aqui, ó. Não, só não tem a cabeça, né? Achei a cabeça aqui ali, ó. Ali, ó. Cadê? Aqui perto do bagulho. Tipo, ó. Tudo os ossinhos aqui, ó. Aham. Só não tem a cabeça, né? Achei a cabeça aqui ali, ó. Ali, ó. Cadê? Aqui perto do bagulho. Ô, louco. O que que tá andando aí? Viu, hein? Perto do bagulho e ver tem um negócio pra essa cabeça. Mas eu vou sair daqui, mano. Ah, lá. Não tem a cabeça. Sei lá. Estranho. 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 Bom, então nem vamos lá, não, mano. É, então. Vai saber o que que é. Pode ser também. Pode ser. Sei lá. Vamos saindo aqui na área que não vai embora, mano. Sei dizer que sim. O lugar é grande pra caramba. É da hora, mano. É da hora. Aí é só uma churrasqueira também. É mais a parte de lazer, então. Mas assim, vou falar, dá um medo. Estranho, mano. É meio estranho. Piquinela já tá de noite, pô. Já, já tá anoitecendo. Sem lanterna fica escuro. Pô, pior que é, pô. Sem lanterna fica mó escurão, mano. Quer passar o K2 na bonequinha ali? Tá maluco? Tá doido? Mas é isso. Vamos partir embora agora? Let's go. Vamos partir embora. Então é isso, mano. A gente vai partir embora. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou, deixa aquele like pro curto do seu canal. Se inscreva, fica no seu inscrito. Comenta muito o que achou, que o seu comentário é mega, ultra importante. Dá aquela pasta na descrição. O canal do Diego tá aqui na descrição. E é isso. Tamo junto, Diego. Valeu pra muita aventura. É nóis. Tamo junto e... Até a próxima. Fui. Tchau, tchau.